Guilherme Henrique, Corinthians assina contrato com o Joia da Barça e veja o que ele falou Gratidão por tudo que Deus vem fazendo em minha vida, mais um passo dado, primeiro contrato profissional com o Corinthians Escreveu o jovem em suas redes sociais, ainda no ano passado Guilherme integrou os treinos do profissional no Timão Em seu primeiro ano no Sub-17 foram 27 jogos com 10 gols marcados e 5 passos para gol